eu sou o vlad oliver nesse vídeo a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior eu tô no blender na versão release candidate 3 ok e nós vamos continuar da onde a gente estava vamos tentar nos situar aqui e eu tenho percebido que nós estamos enfrentando alguns problemas provavelmente porque o nosso sistema está muito cheio e o blender requer muita memória ele recolhe a memória do canteza que a gente acaba travando as coisas ok mas basicamente é o seguinte eu tô aqui na opção que eu fiz um scalpo diferente do modelo estava criando um material aqui está o nosso material que muito provavelmente como vocês estão vendo eu tenho dificuldade de renderizar o projeto é provavelmente eu tenho que dar uma parada aqui no muito bem quando eu dou um pause é nem sei aonde que parou porque deve ter truncado o texto aqui mas basicamente é isso ou seja a gente tem esta aqui é a nossa condição ok uma das coisas que eu queria fazer é o seguinte e é o seguinte o nazar que é o cara que é está fazendo este opa demora aqui ok que tá fazendo o tutorial essa é a parte 2 do tutorial opa estamos aqui chamando um photoshop e inexplicavelmente já aconteceu o que eu queria ou seja eu ia buscar em algum lugar aqui neste lugar aqui para ser mais exato esta imagem eu nem sei que imagem é essa tem condição de saber mas é melhor dar um control f12 como eu fiz vem aqui new e eu tenho aqui a imagem que eu quero eu só queria isso aqui ok isso aqui estou aqui eu vou chamar vou dar uma imagem crop é uma imagem pequenininha file save as vejam que eu estou tendo dificuldade de andar com meu muito provavelmente isso aí são é espaço de memória que eu tô com problemas ok vejam só o ativo aqui no meio de rana aqui pode ser aqui mesmo então no preference meu deus como demora para salvar aqui vamos chamar isso aqui de referência nasa o que eu não quero em psd pode ser jpeg mesmo salvar tá mais que bom aqui ok eu vou sair do photoshop a ver se livro um pouco de memória que isso é uma das possibilidades que a gente tem para fazer aqui ok bom o que eu tô sendo é muito 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 ainda incipiente ok e a minha ideia é fazer a mesma coisa que nosso amigo fez como receita de bolo e o que é que ele faz basicamente é o seguinte é um split area aqui ok e vamos aqui no eu acho que é no view editor a imagem editor ok open e vamos buscar aquela imagem lá que a gente é o buscador aqui o troço que a gente usa aqui é meio um e qualquer nota aqui deixa eu ver é esqueci onde eu coloquei é trabalho lady rana nazar aqui open image tá aqui ou seja eu reprisei a mesma coisa que nosso amigo fez ok e tô querendo pegar esta a esta pallet da mesma maneira que ele fez o que ele faz que eu não sei se eu vou conseguir fazer em função não da operação operação é muito simples ok eu venho aqui é vejo a operação é muito simples quando eu consigo fazer ok que eu tô tentando aqui o inferno aqui é realmente eu acho que o que eu tô me perdendo aqui vejo isso aqui eu posso vir aqui e pegar por exemplo esta cor aqui aqui eu posso vir aqui pegar o inferno que esta cor aqui aqui é mais ou menos o que ele faz é vem aqui dá um mais aqui vai aparecer na metade tanto faz aqui enfim é semelhante ao que ele faz e vejam o que a gente tem aqui ok isto aqui é a maneira com que é o meu vó noi aqui também me ajuda a produzir diferenças de cor diferenças tonais ok vejam tô tentando produzir a mesma coisa que ele o que ele faz aqui é pegar esse bom nome aqui que está em 5 que eu e passar para 60 eu realmente não sei dizer você se gera alguma diferença talvez eu possa vir aqui é muito louco isso aqui né abaixar um pouco isso aqui para ter diferenças mais visíveis ou aqui no criar um mais aqui eu nem sei dizer a vocês vou você aqui e aqui e pronto só que deve gerar diferenças tonais e basicamente é isso ele não faz outra coisa além disso reparem é na condição dele ele tem um cabelo em quatro etapas o cabelo é mais fininho do que isto que esse cabelo tá quase uma vassoura do que é quase uma peruca é um cabelo velho eu estou fazendo dessa maneira porque isso aqui fica mais fácil de renderizar mas como vocês podem ver já tô quase no limite da minha qualidade de render aqui ao mesmo tempo que eu tô gravando enfim o que eu queria mostrar é como ele processar isso aqui o que nosso amigo faz aqui é agora ele é interessante porque ele vem aqui e vai adicionar aqui via shift é um mix um color mix mix rgb ok e que cor é essa ele vem aqui pega uma cor aqui aqui e um quase roxo aqui que para dar uma escurecida nessa cor ok é isso que ele faz tá interessante o cabelo o que ele faz aqui agora é dar um shift a um novo color ramp vector converter color ramp aqui puff ok esse color ramp vai ser aplicado é aplicado ao fac ok é e aqui ele vai criar um ele vai vir aqui vou dar um outro shift a se eu não me engano é um input é info ok e ele vai colocar o intercept no fac ok deve dar uma escurecida no o cabelo o cabelo ok não tô vendo grandes alterações até o momento mas é o que ele faz um mix ok bom que ele faz agora que a gente tá quase terminando aqui é dar um chover um linear na chover a ele dá um b spline aqui que ele ele inverte como 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 ele fez isso aqui eu não sei mas que seja essa inversão o mais esse b spline permite que o cabelo em tese não tô vendo isso acontecer mas em tese é esse cabelo vamos ver se é isso mesmo é a mesma coisa tô fazendo a mesma coisa talvez com menos é segundo nosso amigo aqui é o cabelo iria um pouco mais escuro no começo e até as pontinhas serem mais claro mas como vocês estão vendo tá muito presente aqui a a esse segundo color ramp aqui e não tá atuando muito fortemente embora isso aqui seja bastante interessante ok o que ele faz agora para completar eu realmente acho que já tá extrapolando já estaria satisfeito com esse cabelo meio de boneca mesmo ok mas ele vai criar um mix e esse mix shift a shader mix shader ele é criado logo aqui ok ainda não temos notícias é para criar o brilho do cabelo ok para isso a gente vem shift a shader hair bdf vai criar um branco aqui e tuf aqui aqui estamos temos um esbranquiçamento bom ficou um cabelo de velha ele aqui abaixo roughness roughness a ponto 5 ok e vem aqui no color neste color aqui aplica esse color aqui ok e tal maneira que a gente tem tem agora veja eu tenho um certo brilho no cabelo partes brancas e partes pretas aqui é por conta desse processo para finalizar vou dar o outro shift já é agora onde eu tô textura e cola deve ser um rio aqui e se eu cria um rio 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 aqui ok é é color no color aqui puf e este color aqui aham e esta saturação eu posso mexer nesse valor aqui ok ok mais claro ou voltando para a situação original ok ok ou ponto cinco aqui veja eu vou ajustando ok esse ajuste inclusive eu acredito que eu tô em ponto cinco aqui deixa eu tentar dois aqui só para ver é é isto aqui que vai fazer a alteração do cabelo para outras cores ok é um novamente ok ponto cinco veja eu tô alterando zero alterando rio desse ok essas manchas cinzas aqui que aparece bom para finalizar o que é a última coisa que ele faz aqui é o seguinte shift a nós vamos fazer um outro shader mix shader aqui ok shift a novamente um novo hair bdf ok novo shader e este reflection eu vou passar para transmission e forma que eu tenha luzes as luzes estão muito intensas aqui eu tenho que diminuir um pouco isso aqui agora como eu já tô chegando no fim da minha explanação ok tá faltando duas coisas para fazer aqui para eu ter finalizado este objeto aqui mas como a gente já chegou é no limite eu não quero apressar aqui não quero sair correndo é e a gente vai continuar no próximo vídeo